A gente tem vários tipos de plantas, ervas medicinais que encontram ao longo do caminho. Por exemplo, a gente tem inhame, que é utilizado muito na nossa culinária, uma fonte de ferro muito importante para a gente. Tem couve, que as famílias também utilizam. A gente utiliza na culinária do Vale Encantado. Vocês vão poder utilizar lá e provar o suco que é feito. A gente vê, tem caruru, aqui é o caruru. Fazer uma comida também, que a gente faz também, produz, tem mamão, tem a banana d'água, que chama de banana ananíaca, tem a laranja da terra, você faz o doce, tira a raspa da casca e a própria laranja, você tira a parte do bagaço e faz o doce de laranja da terra.